Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método solo De você estar criando o Secret Gold no interior Roda o Secret Gold e o rebaixamento nos carros rapaziada Exatamente isso, não é um rebaixamento normal não É um super rebaixamento aí E as formiguinhas que ficam ligeiras aí se abaixam quando a gente passar com a nossa nave Tá bom, então a parada é o seguinte galera É o Mergebenes, tá bom, vamos fazer na Arena War, na oficina Tem que ter mecânico e pá, tá bom Pra comprar o mecânico é lá na internet em renovação da arena, ok Tá bom, basicamente quase todo mundo sabe Mas pra quem não sabe eu já disse, tá Então a parada é o seguinte galera A restauração não influencia em nada, tá A minha tá em última localização, tá bom Não tem problema nenhum, beleza E aqui galera, o inventário a gente precisa passar numa lojinha lá de conveniência Comprar a E-Cola e a Bizuizer, tá Que é a Coca-Cola lá e a cervejinha, beleza Aqui no jogo, tá Então, galera, a gente vai fazer um bug aqui do paraquedas Vamos ativar o paraquedas nas costas, tá Ativou, beleza E a gente vai fazer um bug aqui pra poder nos ajudar Isso aqui é só uma garantia Se der ruim lá, nós já conseguimos desenvolver lá a parada, tá Pega um aeropressor, um helicóptero, pula Tá certo Pula e é só pular Abri o paraquedas, tá bom Vê se cai num lugar aí que é Nossa senhora Beleza Então, aqui ó Registrado como motoclube ou como chefe Vai administrar lá o estilo de chefe, tá bom E ó, quando der uma seta pra direita e esquerda O paraquedas começa a cair, ó lá Direita e esquerda O paraquedas começa a cair, beleza Bugou, bugou, beleza Então, agora a gente entra aqui, tá bom Na arena, tá Vamos fazer na parte da oficina, tá bom Tem uns carrinhos aqui que a gente precisa Vamos utilizar ele pra fazer o Secret Gold nos carros, tá bom E o super rebaixamento, tá Então, aqui galera Primeira coisa, é a moto da Benny, tá Vamos precisar dela, tá bom Vamos precisar do carro que a gente quer transformar em Secret Gold rebaixado Tem essa Slamvan amarela ali E o Sabre Turbo, tá bom E se eu não me engano, o Buchaner também Os três é da Benny, tá Esse carro aqui é o Asbo Ele vende lá na South San Andreas O Asbo vai ser usado pra passar o super rebaixamento Precisa ter um carro que tem suspensão de competição Tá bom, então vamos mostrar aqui, ó Na Benny O que a gente vai precisar aqui na Benny Tá bom, a moto, tá Vamos fazer a melhoria nela Vamos ter que ter essa moto aqui E agora os carros que vai pegar o super rebaixamento, tá A Slamvan pega Secret Gold e super rebaixamento Ela pega o Secret Gold no interior Tá bom O Sabre Turbo também pega Secret Gold no interior E o super rebaixamento E se eu não me engano, galera O Buchaner também pega, tá Só que eu não lembro, tá, pessoal Deixa um feedback aí nos comentários aí O Buchaner, eu acho que sim Porém não tenho certeza, tá Então, galera Basicamente é isso, tá bom Vamos fazer o bug aqui Com a moto, tá bom Pera aí, pessoal A gente A gente precisa também do Easy, né O Easy que faz as rodas Secret Gold, família Não, pera aí Então o Easy, né O Easy vende na No site O Easy vende Ele vende aqui na Arena War mesmo Tá bom O Easy, nós vamos precisar desse carrinho aqui Vou comprar ele agora aqui Enquanto a gente vai fazendo o bug Eu vou Ele vai chegar O Easy Esse aqui é o cara que faz o Secret Gold Nas rodas e no interior Tá bom Comprem ele aí É necessário Comprar ele Vai gastar uma graninha, pessoal Mas quem gosta de carro mod Sabe do que eu tô falando Que é top demais Tá bom Então a parada é o seguinte Vamos lá A moto Essa moto aqui Ela já tem a melhoria da Benny Necessário que essa moto da Benny Já tenha a melhoria da Benny Tá Então você pode aqui mesmo Ou lá Na oficina da Benny Lá fora, né Lá na cidade tem a oficina Mas aqui também tem Se você tiver o mecânico da Benny Você consegue fazer a melhoria Tá bom Então ela já tem a melhoria Eu já fiz Tá certo Veja aqui, galera Fazendo a ação do jogador Andando perto da moto A moto não se mexe Ela precisa se mexer Né E qual que é a parada Você vem aqui Nas modificações da moto Tá bom Vai vir lataria E vai vir na parte de tanque Só vai passar em cima Não precisa comprar nada Tá Só passa em cima Saiu Tá bom E agora ela já vai começar a mexer Tá bom, galera Ela já vai começar a andar agora Tá Então o que a gente vai fazer Agora entra a parte da Coca-Cola lá E da garrafa de cerveja A gente vai utilizar aqui Tá bom Vindo inventar o lanche Tá E vai beber Clicou aí Né Clica pra beber Ele vai jogar latinha no chão Clica numa cervejinha Tem gente que só faz com uma Mas independente O importante é ela cair Tá bom Jogou ali na roda traseira Desse lado aí Agora vem desse outro lado Faz a ação do jogador Pressionando os analógicos Pra baixo e pra frente E aí a moto vai começar a se mexer E quando bater lá na latinha Ou na garrafa Ela já cai Tá bom Agora é aquela habilidade lá Né Vamos empurrar ela Tá bom Até ali, galera O centro da entrada aqui Da oficina Entre o depósito de carros E a oficina Tá bom Para ela aqui Mais ou menos Tá certo No centro seria ideal Tá bom, galera Tá Levanta Desce Vai num carro Tá bom Você pode utilizar um carro Que ele seja baixo Tá Eu tenho um Deixa eu ver Dá pra usar esse tracks aqui mesmo Tá bom Só pra utilizar Pra arrastar ela Tá Nem sempre tá certo Tá Por isso que a gente Bugou o negócio da mochila lá Tá bom Então eu vou utilizar agora Ela não passou pra dentro Da oficina Ela precisa Então a gente levanta Vem do outro lado E vai lá no estilo de tracks Do chefe Tá bom E começa Direita, esquerda Direita, esquerda E aí a moto Ela vai se afastando Ela precisa entrar Lá pra parte de dentro Da oficina Tá bom, pessoal Pra gente poder retornar Ela e voltar com o veículo Pra fazer os bugs Aqui dos Merger Tá bom Passando a tunagem De um carro pro outro Tá bom Então Ela entrou Monta nela E seta pra esquerda Ela entrou pra dentro Da oficina Monta nela E seta pra esquerda Retorna ela Tá bom Então agora Agora a gente vai fazer o que A gente vai fazer Tá bom É Vamos jogar Se você não tem um carro mod Pra jogar no Easy Tudo bem Tá bom Mas eu já Eu tenho aqui um carro E eu quero jogar o mod No Easy Pra deixar ele topzera Tá bom, galera Então Aqui é aquela coisa Tá bom, pessoal É A gente vai ter que achar A posição Tá Eu já fiz um corte aqui Já achei Porque senão Demora muito Tá bom, galera Então você tem que achar a posição Que o carro que vai receber A tunagem Teleporta Que no caso ali é o Easy E o carro mod Tá bom É Fique em uma posição Que você consiga Dar seta pra direita Então eu entrei Com o carro mod Já Dando seta pra direita Então já Beleza Tá bom Agora o Easy Já tá teleportando A gente vai fazer Aquele esquema de missão Tá bom A missão do Gerald Aleatória Que vem pela sessão Clica nela Segura Start Solta Start Clica no No convite ali Das missões do Gerald Tá bom Ou do Marte Ou do Simon Escutou o barulho do click Apareceu o menu de pause Deu certo Tá bom Então agora a gente Entra em missões Beleza E aí A gente vai no serviço titânico Subiu pro lobby Sai do lobby Já confirma Pra entrar no carro E seta pra esquerda Rapidão Tá bom Então como O carro que eu fui Último a entrar Foi O carro mod O Easy Pega A tunagem Tá bom galera E veja que ele já pegou A tunagem Já apareceu ali O Secret Gold Tá bom No interior do carro E agora a gente vai fazer o que A gente precisa fazer A melhoria Nesse carro Tá bom A gente precisa fazer Uma melhoria nesse carro Ok Então aqui a gente vai fazer o que A melhoria nele aqui Pra transformar ele Essa melhoria aqui Easy Futuraço Faz a melhoria nele Que você vai ver Que ele já vai pegar As rodas Secret Gold Também Olha aí galera É interior não marcado E rodas Secret Gold Não marcado Tá Então aqui a gente pode Vim trocar as rodas Da Bene Se a gente quiser Se vocês quiserem Eu vou colocar palito Vou deixar uma faixinha Na lateral É necessário que quando Você transforme o carro Você faça uma modificação nele Tá bom Pra que fique salvo O que você jogou De tunagem Tá certo Então beleza galera Então aqui o carro Easy Já com Secret Gold Eu passei o carro Mod ali Né A tunagem pra ele Tá com placa Vidro Pá 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 Beleza Então vamos lá Agora a gente precisa Achar a posição Que a gente consiga Passar a tunagem Desse Easy Para o Asbo O Asbo É esse carro Que tem suspensão De competição Qualquer carro Com suspensão De competição Já vai dar certo Tá Então Aqui galera Né Eu tô cortando o vídeo Cai no limbo Tá bom Cai no limbo Três vezes Tá Cai no limbo Várias vezes Então esse aqui Tá tendo vários cortes Porque o Glitch é foda Não é fácil Chato pra caramba Tá bom Mas é o que tá tendo Beleza Então você agora Vai ter que se matar aí Caindo no limbo Várias vezes E achar uma posição Ó Tô indo com o carro Mod Que eu quero passar o mod Pro Asbo Já pra dentro da oficina Então quando você vai Com o carro Que tem a tunagem Que você quer Já Beleza Agora se o carro Que não tá mod ali Já teleportou Já era Você já acessou A mecânica do carro mod Quando você entra com ele Na oficina Entenderam aí Então eu já entrei com ele Se aqui teleportar Já era Teleportou Já era Agora só fazer o esqueminha Da missão Qualquer missão Do Marte Do Simon Do Gerald Tá bom Então já era Clicou aqui Acha a missão Clica uma vez Tá bom Deixa um clique pra Aceitar E aquele esquema Segura Start Solta Start Clica no convite Escutou o barulho Do clique do convite Abrei o menu de pause Beleza Tá Agora vai nas missões Criadas pelo Rockstar E entra no serviço titânico Mesmo esquema Mesmo esquema Tá bom Chegou no serviço titânico Sai Se você não for puxado Quando você voltar pra sessão Muito rápido Você vai conseguir apertar Pra entrar no carro E seta pra esquerda Tá bom Vou sair do serviço Clico pra sair do serviço Confirmo Clica pra entrar no carro E seta pra esquerda rapidão Tem que ser rápido Tem hora que você é puxado Pro serviço E não dá Tá bom Tem hora que não dá Então você Continue tentando Tá bom Continue tentando Então pessoal Aqui a parada é o seguinte Já deixei o asbo aqui Esse carro é o que vai fazer Agora a Miss Lanvan Mod Ou Sabreturbo Mod Com super rebaixamento Tá Pegou uma estampa muito louca Aí Essa estampa Meu Deus Eu pensei que era um bug louco Uma vez quando eu fiz isso Num outro vídeo Mas é a estampa dele Então vou tirar essa estampa aqui Tá bom A época do patati patatá Já passou Né filho Então vou tirar a estampa E agora galera É o segredo Vai na parte de suspensão E deixa em competição Suspensão de competição É a última Pronto galera Esse carro aqui Agora vai fazer os carros Super rebaixados Com interior Secret Gold Com tudo Vai passar toda a tunagem Vidro, placa, interior Roda Passa tudo Tá bom Então esse aqui é o carro base Agora a gente vai ter que fazer o que Vai na Slamvan Tem que fazer a melhoria nela Se a gente não fizer a melhoria Na Slamvan Ela não pega o super rebaixamento Tá bom Então você tem que fazer Essa melhoria nela Tá bom Que é a melhoria da Bene Beleza Então agora a gente vai achar Mesmo esquema Já entrei com o carro mod Na oficina Tá bom Já estou vindo com seta para a direita Porque quando você passar a tunagem Para um carro Você tem que sempre entrar no carro mod Seta para a direita E voltar No carro que não é mod E ver se ele está teleportando Teleportou rapaziada Já era Então eu já entrei com o carro mod Na oficina E já está teleportando No carro que não é mod Já era É aquele esquema da missão De novo Mesma coisa Convite Clica uma vez Deixa no convite lá Segura Start Só de Start Clica no convite Escutou o barulhinho do clique Deu certo Não escutou Faz de novo Agora escutei Beleza Então vai nos serviços Criado pela Rockstar Missões No serviço titânico E entra Entrou lá no lobby Tá bom Vai sair Mesmo esquema Clica para entrar no carro Y Se estiver no Xbox Triângulo Se estiver no PS4 Assim que você chegar na sessão Já clica para entrar no carro E seta para a esquerda Para retornar o carro para o depósito Mas tem que ser muito rápido Caso você for puxado É só tentar fazer de novo Sai do serviço Clicando aqui Estou clicando Clicando Quando eu vi que entrou no carro Sete para a esquerda Tem que ser rápido Rapaziada O negócio é chato É difícil Cair no limbo Uma pá de vez Passei mó neurose Tá bom Mas olha aí o resultado Olha ali as rodas Galera Passando da calota Da lataria do carro É super rebaixamento Na Slamvan Você pode agora fazer No Sabre Turbo E se eu não me engano No Bucaner Tá bom pessoal Então aqui galera A gente faz uma melhoria nela Tá bom Vou mostrar para você Que o interior Do carro Não é marcado E a cor da roda não Olha lá A cor da roda Nada marcado Não tem nada selecionado Super moda de carro Para você Fazer suas trocas aí Tá bom Suas tretas aí Em outros carros Beleza Interior Secret Gold Nada marcado Vem aqui em acabamento Cor interna Nada marcado Ok Então é super carro mod Para vocês aí Mais uma vez Tá bom A gente faz uma configuração No carro Faz alguma melhoria Para salvar Tá bom E o que eu peço para vocês É like Tá bom Like no vídeo Compartilha Arrebenta no botão de like Espero que vocês tenham curtido Deu muito trabalho Então eu peço para vocês Deixar o like de verdade Aí tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau